Na edição de ontem exibimos uma matéria sobre a paralisação de 24 horas dos servidores públicos municipais que fizeram uma manifestação em frente à prefeitura. Logo após o ato, membros da comissão e da federação dos servidores públicos se reuniram com o representante do governo municipal. Cara, a gente tirou um resultado considerável positivo pelo fato dos últimos 20 anos que a gente vem falando sempre nessa, batendo sempre nessa matéria, né? Nunca houve uma pauta de negociação nem uma pauta de reivindicação para os servidores. E nessa reunião a gente viu que foi muito positivo, né? Houve uma negociação, colocamos um piso, fizemos uma proposta de um piso municipal de 985 que o governo ficou de estudar e nos passarem na próxima reunião que será no dia 20 e após essa reunião, depois do dia 20, nós vamos convocar uma assembleia para passar para o servidor. Mas consideramos uma reunião ontem muito positiva em vista das últimas reuniões. A paralisação foi 24 horas, o serviço voltou ao normal, mas o estado de greve continua. O estado de greve só vai terminar após o término das negociações com o governo.